E aí galera, vamos lá, parte 3 do Grind, como vocês podem ver eu passei por uma nuvem de radiação nível 4 sem perceber e todo mundo levou pancada, então eu já vou começar o episódio gastando um pouquinho de medkit aqui na frente de vocês, porque a gente só tem 39, acho que a gente tá com uma quantidade baixa. Bom, eu ainda tô procurando aquela Shrine, eu não consegui achar ela, aqui a gente tem aqui um Gunner, um Basher, eu tava assistindo os meus próprios vídeos disso daqui, eu achei que a qualidade tá um pouquinho baixa, então eu vou ver se eu melhoro um pouco pelo menos o comentário, porque tá bravo. Bom, esse encontro aqui a gente começou com a iniciativa, pelo menos, vai dar pra fazer um setup, ok, quem que esse cara é o Basher, esse é o Miriam, beleza. Eu quero começar abrindo nesse Gunner, então vamos lá, pegar o Sniper, uma coisa que eu não falei pra vocês até agora, eu vou ver se eu, parece que não vai dar pra mostrar mais o seu luto, mas se vocês selecionarem mais de uma pessoa, vocês podem começar a luta dando tiro com os dois, tá? Deixa eu ver se vai dar pra fazer isso, vai dar, eu vou fazer pra vocês verem, eu peguei o Sniper e a Energy, eu vou dar os dois tiros nesse cara, viu? Então, outra dica aí, eu, pra falar a verdade, eu tinha até esquecido que dava pra fazer isso, porque eu quase nunca uso, então, vamos pôr, se a memória fugiu. Essa pedra aqui, apesar de ela ser um pouco pequena, sabe, ela não é cover, tá? Pelo menos não na lateral aqui, então, vamos tentar fechar esse Gunner aqui, a todo custo, ver o que acontece. Beleza, já deu. Eu vou levar o Sniper aqui pra trás, só pra, e já foi uma burrice ter feito isso, eu não tinha visto esse Gunner aqui, ó. Agora a gente tem problema. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer o milagre de fechar ele ao longo alcance, não vai dar. Ele provavelmente vai fuzilar o meu Sniper de graça, tá? Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou tentar pôr todo mundo aqui no canto em ambush e ver o que acontece. Às vezes eu dou sorte, não é? É, infelizmente não. Gastou o ambush com a pessoa errada. Era pra eu ter pego esse cara. Bom, pro outro lado a gente deu sorte e a arma dele deu gem. É, você pega o que você tem. Bom, vou pôr a Rose aqui. Ela vai provavelmente levar o tiro de graça, mas eu falei, já tô no modo desespero aqui. Que eu fiz o setup totalmente errado. Vocês podem ver que o Takayuki não anda muito, tá? E o motivo dele tá andando tão pouco é porque ele tá usando Heavy Armor, tá? Então, assim, dá uma armadura boa pro personagem. Só que, por outro lado, você perde essa opção, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui que eu posso fechar aqui. Tem 8 AP. Tem um Gunner aqui. Esse cara é um... Nossa, olha só. Eu largo um Lobber solto. Depois morre. Não sabe por quê. Eu falo, tadinho, ele era um menino tão bom. Não, era um menino que não prestava atenção, não falei. Vem out of range. Não tem problema. Eu vou chegar bem perto. Nossa, 47 é pra chutar o saco, né, Jô? Bom, arriscar. É, eu... Tipo a verdade, eu não sei por que a chance ele tá tão baixa. Provavelmente é porque ele tá agachado. Eu acho que é isso. Deixa eu olhar. É, é isso mesmo. Ele tá agachado. Então, gente, fica de dica pra vocês, tá? Vale pros dois lados o lance de agachar ou não o personagem, tá? É algo que eu não sabia. De verdade, eu achava que a I do jogo não agachava os personagens. A gente fecha esse lobo. Ele alt derrubou. Começamos bem o vídeo. Bom, o lado bom é que ele tinha que dar um jam na arma dele, né? Então, a gente, vamos pôr assim, ganhou um turno ali de sorte. Compensou a minha incompetência. Agora, eu vou agachar ela e tentar dar um single shot. Esse cara tem que morrer nesse turno. Mesma coisa, ó. Eu vou aproveitar que ele tá no terreno um pouco mais alto. Vou agachar ele. Vou pegar o rifle. 71. Vamos ver qual que é a chance de burst. 36. Bom, tecnicamente falando, eu devia dar o burst, tá? Mas eu vou economizar muito pra dar um tiro só. Errou. Esse véx tá caro. Não, não vai não. Eles vão agir. É o que eu falei. Por isso que é tão bom ter personagem com awareness alto, ó. Enquanto esse cara aqui levou um turno só, eu vou conseguir levar dois. Então, dá pra vocês entenderem porque eu faço tanta questão de... Nos meus vídeos de tutorial, essas coisas, colocar sempre 10 nos personagens. É um atributo bom demais, tá? Ele, puta, ele se paga muito fácil. Eu tava citando muito que esse cara é midim. Então, vai ali, ela levou. Bom, agora eu vou arriscar dar o tiro com o sniper nesse cara. Nossa, 64 é 2, dólar. Não, eu vou pegar esse cara com SMG, não. 4 de arma. Então, é isso mesmo. Eu vou ter que usar o sniper. Deixa eu ver. Eu ando aqui, vai pra 8, 7, 6. Dá certo. Eu vou agachar ele aqui. 74. Beleza, pegou o que eu queria. Dá certo. E agora, ó, a gente vai tentar fechar esse cara aqui. Vou dar 4 pra cá. Dá um tiro nele. Errou o tiro, não tem problema. Ele já tá agachado, ó. E a linha de tiro dele pro cara é direto, tá? Eu vou arriscar um burst nesse cara. Vamos ver. Vou jogar um assento. Vou os 3 tiros com 66%, é claro. É a minha sorte. Deixa eu ver agora a ordem de ação. Ó, todo mundo vai agir antes. Então, eu vou arriscar colocar o Ralf aqui atrás pra ele não levar tiro e dar um hit nele. Beleza, acertou. Pois bleed. Ah, pois Concussion. Concussion é bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o que Concussion faz. Mas, ó, Concussion tira um ponto de awareness, que é iniciativa de combate, né? E um de inteligência que não serve pra nada. Eu não sei por que diabos eles colocaram isso no atributo. Tipo, literalmente não faz diferença nenhuma, tá? Você tirar esse um de inteligência dele. Acertar aqui o Kutaka. Beleza. O líder sempre passa o turno, que não compensa. Vou instar aqui. 9 de AP. Eu posso dar 2 burst. Eu vou fazer isso. Na verdade, acho que se eu tivesse atirado com o rifle, teria feito mais dano, tá? Mas, de novo, erro meu. SMG contra esses caras melee, pelo menos essas agora, não são armas muito boas não, tá? Eu fiz um upgrade no revólver da Rose, tá? Não vai mostrar, não estou te ver. Ele tem uma scope de sniper rifle no revólver, que é muito engraçado. 5, 6, 7, 8, eu vou agachar ela, melhorar a chance. Beleza. Ele tinha 99%, vamos ver se a minha chance de 1% vai cooperar ou não. Operou, beleza, deu certo, tá? A gente deu sorte pra caramba nesse combate, mas foi um combate limpo, tá? As vezes você ganha na inteligência, outras na sorte, tá? Como eu falei pra vocês, eu vou procurar... Olha, blunt weapon. Infelizmente, ninguém na minha party pode usar blunt, tá? O pipe é uma arma boa, ela não é uma arma ruim, não, tá? Dud, grenade. Beleza. O cara aqui tem o loot. Eu vou pegar o loot dele também. Eu tô procurando pegar o loot sempre com o leader, tá? Por conta daquele esquema de que pode estar influenciando a table, tá? Eu ainda tô observando ainda. Por enquanto, a minha experiência aqui, a minha avaliação é que realmente tá influenciando, tá? Pra variar, eu nunca acerto a saída. Ah, mas dessa vez eu até fui mais ou menos no rumo. Então, mais um random encounter pra gente. Eu tava achando engraçado, eu tava vendo os vídeos do Mal, né? Que é o meu colega gringo aí que faz detonado de vestimentas em inglês. Tá na introdução do meu canal, inclusive tem um link pro canal dele. E eu tava vendo o jeito que ele fez hoje, né? As batalhas dos Runny Badgers. Ele copiou exatinho a minha tática. E é engraçado, porque foi coincidência. Que no Analytics não tem falando que alguém dos Estados Unidos viu aquele vídeo meu, sabe? Então, muito engraçado de ver que funciona mesmo, sabe? Ele tá fazendo na Ranger, né? Então, eu fiquei feliz de ver que dá certo a tática. Eu fiquei quietinho um pouquinho, porque eu tava respondendo a minha namorada. Ela não sabe que eu tô gravando. E eu não queria falar pra ela, pra ela não ficar chateada comigo. Porque ela fala que ela vê todos os vídeos, né? Agora ela vai ver esse daqui. Vê que eu fiz isso e vai ficar indo mais bravo. Mas não, ela não vai. É, tem um Lobber, tá? O ícone do Lobber sempre é esse cara com a corrente, tá? E é o que eu falei no outro vídeo. Eu chamei ele de Gunner, mas eu queria, na verdade, ter falado o Lobber. Esse cara, ele tem... A visão dele, ele é cego que nem um morcego, tá? Então, vocês têm que literalmente colar nele pra ele explotar vocês. É uma colher de chá que o jogo dá. Pra, se você perder a iniciativa, você não ser estuprado, vamos dizer assim. O Sniper provavelmente vai fechar ele. Ou não. É... A Energy provavelmente vai fechar ele. Eu espero. Eu gelei ele agora. Se ela não tivesse fechado ele, ele ia tacar uma granada bem aqui no meio da galera. E eu ia morrer gente. Não ia ter o que fazer, tá? É, mesmo esquema que eu tinha falado pra vocês. Colocar os três aqui no canto, tá? Setup padrão dessa batalha. A Rose aqui. Setup ambos. Já acertou o lobinho. Aí eu tava olhando, eu tinha falado que os... As duas... Os dois... Como é que fala o nome do negócio, gente? É... Os dois revólveres que eu tava guardando, que eles eram tier 2. Não são, tá? Esse que ela tá agora, que é o... O revolver .38, ele é tier 3. E o Midnight Special é tier 2, tá? Foi por isso que eu troquei. Obrigado, jogo. Eu também gosto de você, tá? Bom, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Esse cara tá flanqueado. Esse cara tá flanqueado. Então, jogo. Obrigado. Tem dois gunners. Esse cara é um basher. Então eu vou tentar pegar... Se o jogo deixar eu atirar nele, esse gunner aqui. Esse jogo tem um pouco de problema de colisão, tá? Parece a rabo aqui. Eu esqueci de dar reload no sniper. Para poder guiar os spikes tacados. Sempre custa. Então, ó. Esse cara ainda continua flanqueado. Eu vou ver se eu fecho ele. Beleza, deu certo. É o que eu falei. Quando eles não têm tiro ou a chance é baixa, porque tá todo mundo em cover, eles simplesmente correm para a próxima cover e tentam mudar a chance, tá? Como ele tem 12 de AP, eu vou arriscar atirar com o líder aqui, tá? Provavelmente eu vou errar todos os tiros, mas se pegar, pegou, tá? Errou. Normal, era o que eu esperava. É... Down jam na escopeta. E... O que eu vou fazer com você? Eu vou tirar ele daqui só para o pessoal que está atrás dele poder atirar nesse lobo, tá? Vamos lá. 80. Não compensa. Eu vou mexer ele aqui. Eu vou agachar e dar um burst. Claro, né? Eu falei, não, não vai precisar dar dois bursts, ele está só com 12 de vida, ele vai morrer. Sabe de nada, inocente. Vamos ver se ela não é um tiro. Beleza. Soltou. Errou lá em cima, não tem problema. Agora, a gente está numa posição ruim, tá? Porque esse cara, ele vai agir antes do pessoal todo ali. Então, o que eu posso fazer para minimizar o dano é agachar eles para eles ganharem um pouco de bônus de cover, tá? Isso aqui, se vocês não tiverem como evitar o dano, tentem fazer isso, tá? Vai ser a melhor opção que vocês vão ter para reduzir a chance de levar tiro. Se não tiver cover disponível. No fim, não adiantou nada que ela levou o tiro de qualquer maneira, mas, é o que eu falei, eu não tinha outra coisa para fazer, eu não tinha outra opção. Esse barulhinho gostoso, vocês ouviram, é o guarda que passa todo dia à noite aqui para acordar a gente que está dormindo, tá? E o filho da puta ainda vem no final do mês e ficou querendo cobrar ainda, tipo, eu patrulhei o bairro de vocês, vocês têm que me pagar, sabe? Isso de conversa. Aí você olha para ele e fala, tá bom, não patrulha mais, eu te agradeço. Eu posso te pagar para você não fazer a melhor patrulha? Isso ele não paga. Eu vou tentar fechar esse cara com a energy ou, no caso, fazer um hit mesmo. É normal, tá, gente? No nível que a gente está ainda, é comum a gente errar um pouco de tiro, tá? Eu vou pôr o Taka aqui só para servir de bucha, se esse cara me tentar bater, ele vai ter que passar pelo Taka. Eu vou aproximar esse aqui e tentar dar um hit. Entendeu? O líder agora, eu vou esconder ele aqui no canto, só para pôr ele atrás de pôr ele. Deixa eu pensar aqui agora. 4, 5. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todo jeito, eu vou pôr ele dar um tiro só. Ah, não, na verdade, se eu vier até aqui, eu posso mexer, agachar e dar um tiro. Para maximizar a chance dela. Beleza, acertou. Tentar. No caso, eu não vou dar o tiro de novo aqui porque esse cara não está flanqueando. Se vocês olharem a diagonal, ela bate aqui. Então, esses dois aqui de cá, esse lugar aqui é cover para eles, tá certo? Então, não compensa eu atirar. Eu vou tentar fechar esse cara aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Não, ele ficou com um pentelésimo de vida. Vou trocar para a escopeta e fechar. Simulizar o tiro. Beleza, não vou. Agora, o nosso sniper, ele tem que dar reload nas duas armas dele. Eu vou dar reload no sniper. Não vai dar para tirar. E vamos ver se a energy fecha esse cara. Não vai dar, né? Também. Aliás, dá sim. Se ela acertar os dois tiros, a gente vai evitar de levar outro hit. Acertou um. Acertou os dois. Beleza, deu certo. Dessa vez, eu vou ver se eu dou reload em todo mundo. Não esquecer. Trocar o meu dele. Me ensinaram uma manha, na verdade, eu vi isso no canal do Mal. Se você apertar espaço, você seleciona todo mundo. Então, o que o pessoal faz é espaço, R, X, R. Eu não gosto de usar muito isso, porque é o que eu falei, eu não confio no reload automático desse jogo. Mas, vamos lá. Eu vou segurar um pouco esse level up aí. Isso aqui é o outro motivo, ele geralmente deixa sempre nas armas que eu não quero que ele deixe. Por isso, é um dos motivos do que eu faço as coisas sempre em manual. Eu não confio nessa engine aqui. Vocês já cansaram de ver eu falando mal dela no meu canal. Então, pegamos mais um granadinho. Outra arma para desmanchar e pegar mod. O motivo de eu estar arrastando os itens também e não dando take-out é que se eu pegar um item com esse personagem, por exemplo, como é o último que eu vou demonstrar para vocês, eu clicar nele e der take-out, o próximo da lista, quem vai fazer o check de luck vai ser esse cara e não o líder que é quem tem 10. é por isso que eu faço sempre o inferno. Vamos lá, o líder está a ver cumberg. Vamos esvaziar um pouco ele. Também é um tanto de coisa que ele tem. Vamos fazer essas carabinas aqui. Broken weapon parts. Dessas armas aqui, o que eu queria mesmo é broken weapon parts. A arma que eu queria desmontar de rifle seria ou small scope, seria a HK que ela tem chance de vir em long barrel. broken weapon parts. Eu vou passar elas já para o Taka para tirar um pouco do peso do líder. Passar a armadura também. Beleza. Eu não estou colocando esses sturdy mags, eu acho que eu pus um deles na pistola do líder. E o resto das armas aqui já está tudo. A SMG eu coloquei um high capacity, o sniper está com sturdy mag, essa nave está com essa arma está com sturdy mag, porque eu não falei nada. A coisa já está modificada, esse aqui está com sturdy mag e scope, o revólver não pode usar sturdy mag, que eu já expliquei já que é o porquê eu acho que as pistolas são melhores, só que os revólveres são melhores para você dar strip for parts, porque eles têm chance de vir sempre com scope. Então, a maior fonte de scope geralmente vão ser os seus revólveres. Outra coisa também que eu decidi fazer, eu ia pô, todos os level ups em sequência num vídeo, tudo bonitinho, por isso que eu estava quebrando esse vídeo aqui que eu estou fazendo, e eu decidi desistir, porque os vídeos, eu juntei eles para ver como é que ia ficar, só de teste na edição, ficou muito ruim, então o que eu vou fazer, quando eu acabar todo o grind, eu vou colocar no vídeo lá, falando o que eu fiz, o que eu troquei de skill, essas coisas, para mim é fácil, eu tenho save aqui, é só olhar o que eu mudei, então o que agora, vamos ver o que a gente vai fazer com ele, eu vou subir logo a última skill de leadership, só para tirar a chance de rogue, de todo jeito eu ia fazer, então eu já vou fazer agora, porque o Taka ainda estava com 5%, esse é o último ponto que eu vou pôr em skill de leadership nesse jogo, ou nessa run, pelo menos, acho que ele chegou a nível 10, chegou, chegou, ele chegou a nível 10, então, lembra que eu falei para vocês que eu tinha algumas opções, eu podia pôr speed, awareness, etc, 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 eu estou meio tendendo a pôr em carisma os pontos, e o motivo disso é que é o que eu falei, não adianta, esse personagem nunca vai ser bom de combate, entendeu? Então, eu não sei se compensa eu colocar, sei lá, os 3 pontos em speed e tentar fazer ele ficar com o speed 4 e ganhar um pouco de iniciativa, se compensa pôr carisma para ganhar o bônus, chance de evade, então, o que eu vou fazer com o líder, eu vou segurar esses pontos por um tempo, tá? Conforme a gente for pegando o nível mais alto de skill de arma, eu vou decidir se eu prefiro aumentar a chance de hit do pessoal com o bônus, se eu estou espalhando eles demais e eu preciso de uma área maior, ou se é mais interessante eu ter mais ações por turno com o líder para poder usar explosivo com ele, tá? Eu não sei isso ainda, então, eu vou segurar o ponto, não tem por que gastar agora também, então, vai ficar assim, tá? Eles vão ganhar só dois, né? Então, eles tinham dois guardados, não passaram de nível, quem mais passou? A Rose passou, tá? Eu tinha falado isso para vocês, que eu queria subir a skill de perception dela para um nível bem alto, eu vou ir até nível 8, tá? Ou nível 9, eu não sei, deixa eu ver, peraí, agora custa 6, 12, 18, então, eu provavelmente vou subir a skill de perception dela, ou eu vou deixar no 6, ou eu vou ir para o 9, vamos ver o que são as minhas opções, computer science, eu queria subir para o nível 6, field magic era bom subir também, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, a gente não vai usar nada disso aqui agora, eu vou deixar os pontos dela guardados, então, depois mais para frente, quando eu cansar de fazer isso aqui, ou eu chegar no que eu quero nos outros, eu decido o que fazer, tá? o Taka passou de nível, o Taka, o que eu quero subir nele, ele sempre vai ter essas 3 skills, deixa eu verificar aqui, é Bladed Weapon, Demolition e Repair, é isso mesmo, eu não vou subir mais nada nele, tá? Então, o que eu vou querer subir nele primeiro é Demolitions, tá? Eu vou subir Demolitions até nível 9, a prioridade dele agora é essa, tá? E, deixa eu já desfazer essa última arma, eu não tinha visto que tinha ficado para trás, a gente fez um nível up ali sem fazer, na verdade, né? Porque os bostos, mas tudo bem, pelo menos eu expliquei para vocês o que eu estou querendo fazer, tá? Vamos para o próximo. Eu ainda estou procurando aquela Shrine, como vocês puderam ver, eu nem sei se ela existe, tá? Eu estou que nem besta aqui andando, aquela, aquela conversa de rádio que a gente teve no último episódio, é porque ela pode muito bem ter sido só uma conversa do Titan Canyon, sabe? A gente está chegando o Titan Canyon ali do lado no mapa, vou mostrar para vocês aqui agora. O Titan Canyon fica, sei lá, aqui, talvez aqui, nesse cantinho. Então a gente já está mais ou menos perto, ele dá mensagem, tá? Se vocês verem aqui, a Radiation Walk é 4 e a bestinha foi passando colada para ver se a Shrine não estava encostada e acabou batendo. Não, por isso que eu levei aquele dano todo, tá? Dangerous Raiders, vamos atacar. É o que eu falei, eu queria muito estar fazendo o pessoal que tem as HK, sabe? só que eles ficam lá em cima perto do do Hale Nomad's Camp. Então eu estou querendo explorar o mapa antes de fazer isso, tá? A gente já sabe o que vai acontecer aqui, deixa eu ir rápido para não perder. Eu quero ganhar essa iniciativa dessa vez. Aí, beleza. Dessa vez deu tempo. Consegui agrar ele antes dele me ver. Uma vez jantou alguma coisa, jantou. É aquela, basicamente eu ganhei um tiro contra o Gunner, Basher, tem um Logger aqui em algum lugar. Ele estava na Fog of War, isso é perigosíssimo, tá? Perigosíssimo. Ele provavelmente vai estar aqui, eu espero. Se ele estiver atrás desse carro, ele vier aqui jogar a granada, é o que eu falei, vai dar um wipe na parte. Então por isso que eu falei, eu não estou salvando, tá? Eu falei para vocês que eu não ia fazer scan de save e eu estou cumprindo a minha palavra, tá? Então assim, vocês lembrem disso quando explodiu tudo aqui, tá? Eu vou tentar acertar um ambush aqui. Eu podia tomar os tiros, mas eu não vou arriscar porque eu quero pegar o Lobby se ele vier. Beleza. Mesmo esquema de sempre, pôr os três aqui, acertar um ambush nela. Não sei para que, porque ninguém vai ir, não sei bem. É por isso que eu falo que os NPCs do jogo, nenhum deles é muito bom, tá, gente? Vocês veem, repara a quantidade de vezes que eu tenho turno com os meus três principais de combate e o resto dos NPCs, para vocês verem a diferença que dá. Só porque eu falei, o Lobby chegou. É ridícula a diferença. Então, vamos ver, cadê o Lobby? Esse cara é o Lobby, certo? Certo, ele é o Lobby. Então ele está com a granada. Ele vai ter que sair daí para jogar a granada, tá? Tipo, se ele andar até aqui, ele não vai ter AP para jogar, então eu não preciso, por enquanto, preocupar com ele. Esse é o Basher. Tá, vamos esvaziar esse MG no Lobby. Beleza. É, eu posso arriscar um tiro nesse cara, mas eu não vou fazer isso, eu vou citar ambos com ele. Agora, eu vou tentar pegar esse cara aqui, que ele está flanqueado com esse pessoal, mas a gente consegue. Acertou o primeiro. Vamos ver, se a gente acerta o segundo. É, como vocês puderem ver, eu movi os dois dessa vez para esse canto para tentar pegar esse cara. Ele ficou com dois de vida no campamento. o líder jogar aqui no meio. Como é que vai acontecer? Ele vai acertar alguém. Não tem nada que eu podia fazer a respeito. Como é que eu posso fazer? Tem oito de AP. Eu vou continuar deixando o ambush da SMG. Vou fechar esse cara aqui agora. Vou começar a atirar nesse daqui. É o que eu falei. Eu estou correndo risco do Lobber simplesmente vir jogar a granada. Mas eu estou apostando que ele não vai fazer isso. Se eu estiver errado... Bom, a Rose sempre pode recitar e eu em todo mundo. Primeiro, eu pego um tiro só. Entendeu? Ah, a Rose matou. É, eu já saquei o que ele está fazendo. Ele está esperando. eu dar a cara para ele vir bater. Então, nós vamos ter que fazer isso. O lance é como eu quero fazer isso. Que é a pergunta. Eu vou ir movendo o pessoal em ambush. Deixa eu ver se eu vou agir de novo. Eu vou arriscar. Vai, foda-se. Se ele não removeu. Eu já vou agachar ele aqui. Beleza. Eu vou deixar a Energy e o cara em ambush aqui. Porque se ele tenta... Olha, ele jogou a granada. Eu sabia que ele ia fazer isso. Matou meu cara. Então, só que... Vocês viram que subiu um Mending aqui? Vai ser bom que eu vou mostrar isso para vocês. Esse Mending significa que o meu cara foi para o chão, mas ele vai se curar sozinho. Entendeu? A cada 10 segundos ele ganha um de com. Então, esse personagem vai reviver. Eu não vou precisar fazer isso para ele. Tá? Esse cara aqui está em uma posição como eu falei. É horrível, tá? Então, o que eu vou fazer é pegar o pessoal milimeu e tentar mover aqui para trás desse carro. Vamos ver se vai dar certo. No caso, eu vou deixar o Taka aqui. E agora, o Leader também. Eu vou continuar acertando o ambush com o pessoal aqui na frente. Como eu falei. Se ele se mexer, ele vai levar. Mas eu duvido que ele vá, tá? Beleza. Agora, isso aqui vai ser legal. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou mover o Taka aqui atrás dele. Porque é o seguinte. Ele, agora, ele tem que se mover para atirar a granada. Porque ele não vai jogar a granada em cima dele mesmo. E na hora que ele fizer isso, é, ou ele pode trocar para a arma. Ele sai da cover dele. É isso que eu queria que ele fizesse, tá? Eu, putz, na verdade, eu nem sabia que esse personagem tinha arma, tá? Eu achava que era só explosivo. passar o turno dela. E agora, a gente está livre para fechar ele. Foi legal que deu para vocês verem o perigo que é esse Lobber. Vocês viram? Ele matou um Sniper praticamente com um só. E agora, ele ganhou esse debuff aqui, Dizzy. Ele tem menos 25% de chance de hit por, sei lá, 5 minutos. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar a Rose e dar heal nele. Eu não sei se isso dá para tirar algum item específico de Surgent. Eu acho que isso aqui é só por tempo ou curando num NPC específico. Vamos ver se dá. Não dá. Então, tem que curar nos NPCs de Rangency. pegar o loot. Esse vídeo aqui está ficando legal. Eu acho que está melhorando um pouquinho a qualidade. Eu estou aprendendo a jogar e falar ao mesmo tempo. É uma qualidade que eu nunca tive. Então, é isso. Deixa eu desmontar logo essa arma. Ver se a gente pega algum mod legal aqui. não. Engraçado, que luck podia afetar isso aqui também. Pegou uma Small Scope. Isso é um mod que eu estava querendo. Deixa eu ver qual delas que não está. 27. E 24. É a dela. Então, eu já vou colocar Small Scope nele. Mas, devolver a arma para ela. E é isso. Beleza. Ela está com 30 balas certinho. E é isso. Então, eu vou parar o vídeo por aqui, gente, que já deu meia hora. E assim que possível eu já faço o próximo. Como vocês podem ver, os nossos personagens já estão beirando o nível 10, que era mais ou menos até onde eu queria chegar. só que eu não estou feliz com essas skills aqui. Eu queria, no mínimo, chegar a safe cracking e lock picking para o nível 5 antes de fazer a próxima coisa que a gente vai fazer. Então, ainda vai ter na hora que o líder chegar no nível 12 eu vou parar com esse grind. E aí, a gente vai começar a fazer os infected village e essas coisas. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que o meu comentário tenha melhorado. Eu descansei a tarde inteira para fazer esse vídeo. Eu acho que isso refletiu na qualidade dele. E é isso. Vocês gostaram. Se alguém ainda estiver assistindo isso aqui, dê like. E eu acredito que até, vamos pôr, sábado à noite ou para vocês esse domingo de manhã eu vou acabar esse grind. Então, a partir de segunda-feira provavelmente a gente volta à nossa programação normal com o detonado. Certo? Então, é isso. Obrigado por ter assistido e até a próxima.